E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo, se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Não deixe de se inscrever, de ativar as notificações e ficar ligado aí nos meus trabalhos com gravações, viagens, enfim Tudo que eu venho trazendo aqui pra vocês E hoje eu venho trazendo mais uma história, né? O primeiro vídeo, pô, o pessoal mandou um feedback bem legal E resolvi fazer mais vídeos contando essas histórias pra vocês Bom, a história de hoje começou com a viagem, né? Nós íamos pra o estado do Pará Sempre no Pará E aí pegamos nosso voo, fizemos uma conexão em algum lugar E na fila ali pra embarcar eu encontrei meu brother André Lima Tava ali junto com o pessoal da banda aí da Gabriela Rocha E a gente trocou aquela ideia, foi bem legal, é muito bom, né? Encontrar os parceiros assim na estrada, eu sinto muita saudade disso E a gente trocou aquela ideia, foi muito legal E fomos pra Marabá, se eu não me engano foi Marabá E aí cada um tomou seu rumo ali pra atender seus compromissos, né? E eu lembro que no último dia nós pegamos uma van pra ir pra última cidade E era uma viagem um pouco corrida, era meio um bate e volta assim pelo horário do voo Que era pela madrugada E no meio da viagem a van quebrou, né? Quebrou no lugar assim, no meio do nada, sem sinal de celular, sem nenhuma casa perto E foi uma bronca assim meio pesada com a van Alguma correia ali que acabou quebrando, enfim Não conseguimos contato com ninguém Ninguém parou pra ajudar, né? E o produtor que tava com a gente, o Léo Léo, tamo junto, um abraço Seu cara Léo avistou um micro-ônibus vindo assim Depois de um tempo, né? E aí Léo foi pro meio da estrada assim Começou a balançar os braços assim pra um micro-ônibus parar E o micro-ônibus parou E aí ele começou com um cara ali e tal Chegou pra gente e falou Os caras vão dar uma carona aí pra gente até tal cidade E lá a gente pega uns carros e segue nossa viagem Aí, pô, beleza Aí quando a gente foi abrir ali o porta-malas do ônibus Tinha uns cases ali de instrumentos e tal A gente ficou naquela, pô Tem alguma banda aqui, né? E aí quando a gente entrou no ônibus Era a banda da Gabriela Rocha Os caras deram essa carona aí pra gente E aí nós fomos pra essa cidade E conseguimos atender nosso compromisso E, pô, fica a minha gratidão aqui Essa história faz um bom tempo Mas fica a minha gratidão aí O pessoal que deu essa força aí pra gente, né? Nessa viagem E isso é muito importante nessa união aí Todo mundo se ajudando Todo mundo crescendo junto E era essa a história que eu tinha hoje pra vocês Beleza? Deus abençoe todo mundo Tamo junto Valeu!